Foi a primeira visita de Dom Sérgio de Deus Bordes à Diocese de Palmas Francisco Beltrão desde que foi nomeado bispo em julho deste ano. O líder da Igreja Natural de Alfredo Wagner, Santa Catarina, que já foi bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, conheceu a estrutura do Seminário Diocesano em Francisco Beltrão, onde estudam cerca de 30 seminaristas. Foi ali que Dom Sérgio recebeu um grupo de jornalistas e falou do que encontrou por aqui. Um ambiente formativo assim maduro, um ambiente formativo que atende às exigências da formação, conforme preceitua a normativa da CNBB e da Santa Sé, formadores bem integrados. O bispo aproveitou para conversar com oito seminaristas de Foz do Iguaçu, que estudam filosofia em nosso seminário. Eu já havia os encontrado na minha posse, mas não tínhamos tido tempo para um diálogo, uma conversa pessoal. Então, como eles estudam aqui, na Diocese de Francisco Beltrão, eu vim dedicar um tempo a eles, conhecê-los e também conhecer o ambiente formativo que a nossa Diocese segue junto com a Diocese de Francisco Beltrão. A visita foi recebida com alegria e para alguns seminaristas que já estão aqui há quase três anos, é um motivo a mais para focar na vocação. O Dom Sérgio é para nós um pai. Então, quando o pai está perto de nós, nós nos sentimos muito desacolhidos por ele, nos sentimos amados por ele. Então, a visita dele nos agrada muito, porque ele nos aproxima de nós e, com isso, nós percebemos que a presença dele nos faz bem para a nossa caminhada formativa. E, como um pai, Dom Sérgio deixou uma mensagem a todos os seminaristas. Deus chama, Deus é exigente, Deus pede uma resposta generosa. Essa é a principal mensagem, Zé. Sim, sim, sim. Tenha confiança que o Senhor está conosco e o Senhor continua a chamar.